Olá pessoal, aqui é o tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon de RPG e do Nitro Blog, blog de literatura, dicas para escritores iniciantes e muito, e onde eu coloco lá meus contos também. E eu vou estar no sexto Dungeon das Gerais. Então esse é um pequeno vídeo apenas para convidar todo mundo aí para participar do sexto Dungeon das Gerais, que vai ser no dia 30 de março, 9h30 da manhã até as 15h30 da tarde, 30 de março de 2014, 9h30 da manhã até 15h30 da tarde. Eu vou estar falando lá nesse dia um pouquinho sobre como criar aventuras do estilo old school, estilo escola velha de RPG. Eu vou falar um pouquinho de como montar aventuras no estilo D&D, com armadilhas, com ideias de ganchos e tudo. E além disso, vou também falar um pouquinho da minha experiência escrevendo uma trilogia de romance de fantasia para a editora Redbox, para o cenário Legião, que também vai ser o cenário oficial do RPG Old Dragon. Nesse dia, no sexto Dungeon das Gerais, que é um evento que tem mensalmente em Belo Horizonte, um evento gratuito de RPG, bem organizado. E esse dia, no sexto Dungeon das Gerais, vai ser um dia dedicado ao Old Dragon. Vai ter mesas de jogo para iniciantes, então está todo mundo convidado. Então, aguardo vocês lá, vai acontecer no Shopping Ponto Verde, em Nova Lima. O pessoal de Belo Horizonte pode pegar, tem ônibus na frente do Chevrolet Hall, que leva até lá. E fica aguardando todo mundo lá. E vamos jogar RPG, que RPG é doido demais. Sexto Dungeon das Gerais. Até.